E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe 3 Balas com mais um vídeo de My Summer Car aqui pro canal Só que dessa vez estamos começando de um jeito diferente aí né galera Estamos na tela do meu computador aí no desktop e a gente vai fazer o que galera? A gente vai arrumar aquela suspensão do Satsuma pelo MSC Editor galera Mano, eu decidi arrumar pelo MSC Editor porque a galera, apesar de ter votado mais Pra mim arrumar no fleta, todo mundo comentou embaixo pra arrumar pelo MSC Editor Então vai entender né galera, só teve comentário pra arrumar pelo MSC Editor Então eu vou arrumar pelo MSC Editor mano, cê é louco Vou perder tempo não e aproveito e mostro pra vocês como é que faz isso daí galera Já abriu o MSC Editor aqui galera e a gente vai abrir o nosso save aqui E vamos clicar aqui ó, Tools, Satsuma Report, só bora Manutenção aqui ó, manutense Aqui já dá pra ver todas as peças que estão zoadas do Satsuma, tá ligado? Tem peça que tá pra quebrar, tem peça que tá suave Olha só, é bom a gente ficar preparado E aqui está a suspensão quebrada galera Que quebrou muito pouco, se liga só mano Provavelmente quebrou na batida que eu dei com o Satsuma de frente com o busão Mas pode também ser bug Como eu não sei, vamos arrumar aqui ó, clicar em fixo GG galera Beleza, só dar close e salvar aqui o arquivo né galera Pronto galera, já podemos ir pro jogo E a suspensão vai tá arrumada E a gente vai passar na inspeção de primeira Só bora pessoal Sai louco galera, já estou aqui no game mano Uma musiquinha que tá tocando aqui De cowboy fi Ih, é por causa da fight Só bora, vai ter luta aqui no pub galera Caraca, chega mais meu bom Bora Toma Bora Cê é louco, vou derrubar esse loucão aqui antes de ir pra casa galera Ai caraca Mano, essa música tá dando clima velho Meu Deus, esse doido aqui demora pra derrubar hein galera Ai, desgraça desse jeito eu vou perder meu relógio velho Chega aí doido O Teima ali, só olhando a briga Ajuda aqui Teima Nossa, essa aqui entortou a fuça dele Perdeu tudo Pode cair mano Tá senhor, ae Nossa Deu trabalho hein galera Na moral Deixa eu comprar Vamos ver que horas são mano Tem que correr pra casa velho Senão eu não vou conseguir voltar aqui a tempo da inspeção pô Agora que o carro vai ser inspecionado Isso é louco Mó trampo mano Ia comprar o bagulho no Teima Nem vou mais velho Só bora Rumo de casa aí galera Vamo lá galera Tive que configurar o volante aí mano Vamo correr pra casa Bora dormir né mano Que amanhã é dia de vir aqui inspecionar o Satsuma Pelo menos a gente vai ter pouco trabalho mano É só basicamente Trazer o carro na cidade E levar ele inspecionado pra casa mano Sem problema Tomara que dê certo né Ó o Tuts Tuts Tá poxa Perdeu o controle aí amigão Perdeu não hein Segurou Caraca E galera Se você curte a série de My Summer Car aqui do canal Se você apoia o canal Deixa aquele like marotão Que ajuda demais mano E se você for novo Curtir o vídeo Se inscreva aí Para mais vídeos do canal Isso é louco Só bora pra casa aí Acelerando tudo A vanzinha A vanzinha Também acelerar tudo E acelerar nada Não tem muita diferença né O bagulho não corre muito Reta final pra casa galera E o mistério é Será que eu chego vivo lá mano Na moral Tô com maior sede Devia ter parado Pra tomar uma cerveja lá no Teimo Mas não Vim correndo pra casa Tomara que eu não morra de sede Na porta de casa Só bora Fazer um ralizão de van Aqui Pra gente chegar logo em casa E beber uma água Cheguei hein galera Se morrer agora é Se morrer agora é tiração hein Na moral Vamos encostar aí Aí Nem vou puxar o freio de mão mano O vanzinha não vai sair andando sozinha não Ai meu Deus O cinto Aí Bora mano Bora beber essa água aí Senão eu vou morrer Aí Pronto Tô safe galera Ufa Comer alguma coisa galera E já pra cama mano Já pra cama Parecendo minha mãe falando assim Cadê Tem uma comida da hora aí mano Pior que não tem hein velho Comer duas pizzas então Aí Tem que comprar comida Bora dormir aí galera Na moralzinha Polícia vai vir Me pegar Mas aí eu vou ter que dar Aquele save ainda Isso aí é louco Olha lá a polícia aí ó Caramba mano Vamos ver que horas A gente acordou aqui Dez horinha Tá suave Bora aí mano Bora se livrar Dessa polícia Beleza galera Tá esquema Tamo de volta E manos Bora lá Deixar o carro esquentando Pra gente sair de casa Bora lá mano Bora ligar aqui o carangão E bora colocar as peças né mano Que caiu aí do carro Que no para-choque E o Porta-malas Na verdade o para-choque Eu já coloquei ó Só falta o porta-mala Caiu no último episódio Finalmente veremos Esse carro emplacado hein galera Ou não me chama o Felipe Trinsbala Ou será que não Já pensou Quando eu chego lá E dá errado O emplacamento Aí eu fico bad Cadê a maletinha Mano A maleta boa Mesmo eu perdi né Pelo jeito Vamos parafusar aqui O porta-mala Bem parafusadinho Aí galera Já era mano Tá no esquema E agora o carro vai passar Deixa eu ver se tá tudo suave Se não tá amassado Aí tá suave Farolzinho Tá funcionando Beleza Opa telefone Vamos atender aqui Aí beleza Tá parecendo os trabalhos de fossa Finalmente hein Vamos dar um mijão aí galera E já vamos sair mano Não vou nem esperar esquentar demais o carro não Só bora galera Arruma o lado da inspeção mano Ó o volantão já tá aqui pra gente colocar Cadê a caixinha de ferramenta Tem que tá por dentro do carro né Tá no porta-mala Tirar a folgadora aqui galera Se o carro já esquentou E só vamos hein pessoal Será que passa agora mano Na moral tem que passar hein Só falta um jogo Inventar outra coisa ali Pra pro carro não passar Inventar que o pneu tá gasto Não na moral Eu nem vou acelerar muito aqui Pra não comer muito pneu Isso é louco Aí galera Bora pegar a rodovia aí mano Vamos lá Tá livre pra nós E vamos lá hein mano Rumo da cidade Tem que colocar um combustível no carro hein Depois que eu passar na inspeção Eu coloco Enche o tanque do Satsuma Vamos torcer pra não ter polícia aí galera Na rodovia Que dá mó medo Quando tem polícia eu tenho que dar fuga Na hora que eu tenho que entrar na cidade Eu tenho que ser mó ágil Senão a polícia pega e me acerta velho E eu tô achando que queimou o farol do Satsuma Será mano Tá Vamos dar uma olhada aqui Não Queimou não Usar a terceira pessoa aqui Rapidão Que é da hora pra caramba Essa câmera né galera É um mod mano Muito louco E o Satsuma tá rebaixadinho Se liga só Ah você tá maluco Vou passar na inspeção com o carro baixo Tô nem aí não Eu olho na cara da lei e falo Não sei o que eu falo Bora Só um capota Satsuma por favor Sem polícia na rodovia mano Perfeito Vamos entrar na cidade suave Agora só com medo do Do Busão mesmo né galera Aí galera Não tem busão hoje não Tem o trauma Calma velho Você tá maluco Agora a gente inspeciona Esse carro galera Na moralzinha mesmo Aê Beleza pessoal Mano Mano Será que vai dar bom Na moral galera Tem que dar bom velho Vamos sair aqui do carro Bora pagar 300 pila Pra esse doido Esse doido Já me arrancou 900 900 900 900 900 900 900 Você me arrancou Já hein mano Bora Inspeciona lá O do Satsuma É agora galera Ah Não vou nem ver mano Eu vou ficar aqui esperando Na moral Me esconder aqui Na moral galera Tô preocupado velho Eu vou lá ver sim Vai que o cara Atrapaceia Ele zoa meu carro Bora para Satsuma você vai passar em ó tá sem amassado nenhum tá faltando nada acho que não tem peça solta suspensão tá arrumada só se entortou na vinda para cá mas duvido que isso tenha acontecido e bora E aí meu bom beleza ele falou que que eu tô de sacanagem que o carro vai ser aprovado mas vai ser sim vai ser eu tô ligado que vai ser porque mano você tá maluco não tem mais problema nenhum único problema que eu tinha era a suspensão é agora galera me dê me dê as placas do meu Satsuma Ah não você tá tirando Ué passou passou galera Ah ufa mas cadê as placas será que ele mesmo colocou no carro dá uma olhada lá Ah ele devolveu as placas aqui para o Satsuma mano aí sim caraca que susto velho passou pessoal Olha só mano Nossa eu tenho que tirar uma print disso porque pelo amor de Deus deu trabalho mano bora mano caraca valeu aí meu bom papo 10 ai ai velho nossa vamos pegar o Satsuma aí galera agora mano eu tenho que turbinar agora mano gente tá emplacado já dá para participar do rali olha só tem o turbão para a gente testar o Satsuma turbinado meu Deus velho vamos voltar para casa velho na moral que eu esqueci o turbo lá se eu tivesse trago o turbo eu já colocava aqui mesmo uma coisa que eu vou fazer uma modificação que eu vou fazer aqui mesmo é trocar o volante que eu não suporto esse volante velho ó chave número 10 esse volante aqui tá muito zoado cara vou colocar o volante de rali logo E aí bem mais bonito fi e agora sim galera bora para casa hein mano Satsuma tá no esquema emplacado fi Ué caiu alguma coisa do Satsuma aí mano que isso e agora tô com medo será que eu for volante não volante não foi eu tô com medo eu liguei o carro e caiu alguma coisa vocês ouviram deixa eu tirar isso daqui mano eu tô com o maior medo de andar agora vamos lá o que será que caiu velho sei lá mano tomara que não fosse tomara que não tenha sido nada do motor tá ligando e tá suave e tá puxa ou tá bonito Satsuma em mano na moral eu curto esse carro é tá da hora demais e bora galera bora botar um combustível que ele tá merecendo comprar a comida também os ingredientes do que o juro aqui no no temmão e eu vou abrir o capô para ver se caiu alguma coisa que eu tô cismada sei lá o que caiu hein galera eu hein salve temmão pô mano não tem ingrediente do que o juro aqui para me comprar e não hein mano me dá então o bilhete da loteria aqui que faz tempo que eu não compro vou apostar uns números aleatórios aqui hein galera se eu ganhar moleque eu dou dinheiro e distribuo para todo mundo aqui do canal velho ué cadê por que que eu não tô conseguindo assinar lá aqui ah faltava algum número aqui doideira aí já era galera bilhete da loteria comprado vamos comprar as carnes aqui que tá faltando lá em casa e vamos pagar aí mano beleza falou mano tem ah eu não coloquei combustível no carro tá faltando bora encher o tanque aí do carro agora ele tá legal mano agora eu tenho que me livrar da polícia o que será que eu faço hein mano me entrego eu hein ou tiro a polícia pelo ms editor também deixa aí nos comentários galera sei que sabem mano tem que me livrar da polícia do carro legalizado não tem motivo a polícia tá atrás de mim vamos pagar aí galera pagar o combustível aqui do teimão valeu teimão falou mano e bora voltar pra casa só vamos olhando pros dois lados pra não ver se eu vou bater né velho pra não ver se eu vou bater pra mim ver se eu vou bater em algum carro falei tudo errado e bora lá mano bora acelerar o carrinho aí pra casa mano é galera cheguei aqui em casa mano com o carrinho emplacado vamos colocar o carro na garagem aí na moral mano vou entrar de ré hoje na garagem mano só bora vamos ver se vai dar certo será que eu acerto a garagem mano eu vou atrapassear aqui eu vou usar essa câmera que ela é mó boa aí mano beleza tá dentro aí da garagem deixei morrer como de costume né mano isso é louco galera esse vídeo vai ficando por aqui mano espero aí que vocês tenham gostado finalmente o carrinho tá emplacado finalmente o carrinho tá no esquema e agora né galera é só esperar aí próximo vídeo aí que a gente vai colocar o turbão de novo aí no Satsuma vai ficar massa demais pessoal isso é louco espero que tenham gostado do vídeo se gostou deixa aquele like aí mano que ajuda demais se você for novo no canal e tiver curtido se inscreva para mais vídeos galera é isso e até a próxima tchau 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 tchau